A coroa do sol vem me coroar A lumeou, deixa a lumear E hoje o rei sou eu Brilhando com a gica que o samba me deu A coroa do sol vem me coroar A lumeou, deixa a lumear E hoje o rei sou eu Brilhando com a gica que o samba me deu